Essa foto não é o nome do João Gilberto. O primeiro álbum do Nelson... O primeiro álbum do Nelson fez o mais de música elétrica, mais próximo da linguagem do rock. O João Gilberto teve uma influência definitiva para essa mudança de sonoridade. Eu não conhecia o João Gilberto ainda, a gente tem chegado em São Paulo em 1969. Então, fomos contratados com o João Alújo Pai do Cazuzza, gravadora RGE, dizendo que o nosso nome é Fernando Mér. Era um disco bem influenciado pelo curso de Bocchi, dos anos 60, né? Já vinha influenciando os Bíblos, o Rolling Stone, o Biscopo, depois o Tony Rennes, o Chopin e tal. Então, esses discos tinham essa pegada meio roqueira. Então, aí que chega a história que eu quero contar. Até então, o João Gilberto não tinha visto a gente tocar. Ele só veio tocando e sentiu. Aí, um dia, eu estou tocando no ano 4 e o João chegou. E eu não vi que ele tinha chegado. Ele daqui a pouco se mirou, o Gal comentou assim, chama aqueles baqueiros lá para tocar aqui. Ele chamava o baqueiro do som. porque eu era uma coisa bem... de interior. Eu preciso ter chegado interior. E aí, eu vou... E aí, eu vou...